Olá, amor! Gente, já anoiteceu. Na hora que eu tava gravando aí pra vocês, tava de dia, né? Era de tarde. Só que aí chegou a pessoa daqui em casa, o menino que sai, e aí eu não gravei mais pra vocês, tá bom? Então eu convido vocês a virem ver a minha urbanjão, tá bom? É a minha sala cheia de plantinhas. E olha só! E aí, pessoal, olha, a ideia é exatamente essa, né? Transformar a sala com plantas, né? Dar vida à sala com plantas. E aí, gente, a gente deve dar a volta aqui pra vocês verem também. Tem... Primeiro vamos aqui. Aqui, gente, ó, eu deixei essa comigo quem pode, a Diffenbach, tá? Aqui no cantinho. Aqui tem mais duas. Mais duas mudinhas. As duas mudinhas. E aqui tem o lampari, tá bom? Então eu tô dando ideias pra vocês como vocês podem deixar aí a sua casa, né? A sua sala. Transformar a sua sala com plantas. E aqui eu usei como cachepô esse... Esse organizador que eu já tinha. Então ficou assim, ó. Dá mais uma voltinha aí, amor? Aqui, pessoal, eu quero colocar uma cortina, mas o marido não quer colocar. Dá trabalho demais. Tá aí na luta ainda. E aqui eu deixei essa glauena. Essa planta, pessoal, ela é muito boa. Ela... É... Com que eu sugo as armas impurezas durante a noite. Né? O oxigênio. Ela melhora o oxigênio. Tá bom? Assim também como a comida ninguém pode, que é a de fendáquia. Ela também purifica, né? O oxigênio, tá? Então vem pra cá conhecer outras plantinhas que eu também coloquei aqui. Aqui tá o nosso sofá, né? Deixei o nosso sofá. Eu quero comprar um tapete pra colocar no chão, pessoal. Tá bom? Mas com a nossa sala, né? Como aqui tem muitas crianças, então eu queria deixar a sala bem vaga, assim. Tá bem distante o sofá do rack, né? Porque aí os meninos podem ficar no chão. Eu mesmo amo ficar no chão. Aí aqui, amores, ó. Eu coloquei outra de fendáquia. Também é uma mudinha ainda, tá? Ela é uma mudinha. E esse aqui foi o esposo que deu a ideia, né? Ele disse que tá faltando uma plantinha aqui. Aí eu coloquei e usei como cachepô também esse organizador. Então você pode usar coisa que você tem em casa. E aqui eu deixei a bíblia dele, que ele gosta, né? Aqui eu coloquei antes a meu cuca. Uma planta maravilhosa pra ficar dentro de casa. Que ela não precisa de muita água. Não precisa de muita luminosidade. E também não precisa de muitos cuidados. Então é uma planta maravilhosa pra ficar dentro de casa. Tá bom? Vindo aqui, temos um gato. Rapaz, o que esse pichinho tá fazendo aí? Aqui, gente. Aqui, amor. Aqui também tem a cantina de febá. Aqui, gente. Eu nem coloquei no meu cantinho lá das plantas. Tô colocando pra vocês em primeira mão. Aqui, gente. Eu tenho outro mudinho de comigo, de quem pode. E é onde eu coloquei esse cachepô. Aqui, ó. Tá vendo? Coloquei esse cachepô. E as de febá. Aqui, né? Aqui você poderia estar colocando aranto. A glau-nema. Tá? Espadas de São Jorge também você poderia estar colocando. E também as rafes, né? Palmeira rafes. Você poderia estar colocando aqui também nesse canto. Que ia ficar maravilhoso, né? Essa de febá aqui, ó. Eu tenho um vídeo no canal das plantinhas. Foi achada no lixo. Tá? Ela foi achada no lixo. E uma amiga minha, a Elisa, e ela me deu. E eu plantei ela. Replantei ela. E ela tá ali. Você vê que ela tá bem alta, né? Acima da TV. Tá? Esse pezinho aqui é meu esposo que faz, ó. O pezinho da planta, tá vendo? Do suporte, né? Ficou lindo. E aqui, gente, no rack, é justamente, né? O que o Alvance Jambly requer. Muitas plantinhas, né? Dentro de casa. Então, aqui tem o clorofito. Eu tenho esse mix de cactos também. Vem me atrapalhar aqui, ó. Tenho esse mix de cactos. Tenho também outra mudinha de Comigo Ninguém Pode aqui. Que tá plantada uma caçambinha, pessoal, ó. Uma caçambinha. É uma caçambinha. Tá vendo? Uma mosteira. E mais de Femáquia. Que é a Comigo Ninguém Pode. Aqui tem uma amaranta. Amaranta com pavão. Olha que linda. Muito linda, né? De dia, ela fica toda aberta. E à noite, ela fecha. Ela vai pra cima. Engraçado, gente. Parece papel. Parece papel. Aqui, eu usei essa cestinha como cachepô. E coloquei outra amaranta. Agora, essa amaranta aqui... Esqueci o nome dela. É outra amaranta também, tá? E aqui, coloquei um coração emaranhado. E ficou assim, gente. A minha Urban Jumble. Muito linda. Do jeito que a gente gosta. Porque a gente gosta disso. Gosta de muita planta, tá? Então, se você gostou aí... Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Vem fazer parte dessa nordestina. Que ama planta. E se você não conhece o meu outro canal. Que é Plantas na Varanda. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Que é pra você ir lá conhecer. Tá bom? Então, comenta aí. O que você achou. Na nossa casa, né? Na nossa sala. Na nossa urbancã. Tá? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.